Salve comunidade! Olha só o que eu tenho aí pra mostrar pra vocês a versão de aniversário da Yellow Boots da Timberland. Galera, essa bota é maravilhosa. Ainda não usei, tá gente? Mas só de pegar nela, só de triscar, só de sentir aqui a textura dos materiais, só de perceber o peso da bota. Eu vou logo testar bem aqui o peso, um negócio que chama atenção, gente. Ela é uma bota muito robusta. Deixa eu pesar ela aqui rapidinho pra vocês. Aqui a gente vai direto ao assunto. Vamos ver, vou botar esta aqui. Olha aí, ó. Galera, 855 gramas, gente. De pura borracha e couro e tecnologia. Logicamente, se eu botar a outra aqui em cima, né? Será que segura? Segurou. Olha aí. Olha aí. As duas... os dois... É... os dois pés, né? O par completo. 1.741 gramas. Galera, a bota é maravilhosa. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu já fiz outro vídeo das Timberland. Esse é o quarto par de bota que eu tenho da Timberland. E eu fiz outro vídeo das outras botas. Mostrando sobre... dando uma dica pra galera que anda de moto. Pra galera que trabalha de rua, que tem que andar em vários ambientes, que pega chuva na rua. E aí alguém, nos comentários, disse... Olha, por que você não faz um vídeo das Yellow Boots? E eu não conhecia, não sabia dessa história toda. E aí... resolvi comprar a bota. Porque eu... como eu uso sempre. Cada ano, cada ano e meio, cada seis meses, eu tô comprando um par de botas novas. Porque é meu trabalho. E aí descobri esse ícone aí, ó. Da versão dos 45 anos, né? Da Timberland. Eu vou mostrar algumas coisas básicas aqui dela. Principalmente pra você receber a diferença entre as falsificações, tá? Então nós já vimos ali a... O peso. Deixa eu mostrar uma coisa que chama atenção aqui, ó. O tamanho aqui, gente, da borracha do solado, galera. Deixa eu medir aqui pra vocês, olha. Só a parte do solado aqui. Deixa eu ver se dá pra chegar mais perto pra você olhar aqui, ó. Tá aqui, ó. Só essa parte do solado. Vocês estão vendo a parte mais escura do solado, ó lá, ó. Um centímetro de pura borracha. Se você for somar as duas partes, a parte mais clara com a parte mais escura, dá dois centímetros de pura borracha. A parte aqui de trás, ó. Ela ainda é maior ainda, ó. Olha só. Quase... Três centímetros de borracha. Uma borracha bem... É... Firme, bem rígida mesmo. Ou seja, é um solado que vai... É praticamente indestrutível esse solado, né. Olha só a marca aí, ó. Essa é a marca. Ah, essa é a versão de... Aniversário de 45 anos da Timber, né, né. Comemorados ano passado, 2018. Ó, vou mostrar aqui os detalhes pra vocês, ó. Desde 1973. Ó, um dos detalhes que você tem que olhar nas botas falsificadas, pra saber a diferença, é isso aqui, ó. Essa costura. São quatro costuras aqui, ó. Nas botas falsificadas, elas são bem menos simétricas. Elas não têm essa simetria, essa linha bem... Elas são irregulares. Fazem ondas mais facilmente, ó. E aqui não. Elas são bem simétricas, ó. Tá vendo? A distância entre uma costura e outra. Aqui outro detalhe, ó. A maioria das falsificadas, ela não faz essa curva. Elas vêm aqui e se escondem aqui embaixo, rapidamente, ó. A Timber, né, a original faz essa curva. Então, de cara, você já percebe isso, né? Outro detalhe aqui. Logicamente, essa é a versão de 45 anos, ó. Esse é o emblema. 45º aniversário. 1973. Mil. Dois mil e. Dezoito. Quase da minha idade, né? Eu sou um ano mais velho do que a Timber, né? Do que esse modelo aqui. Então, praticamente, eu tô me dando de aniversário essa bota. Porque meu aniversário foi semana passada. Então, galera. O que que vem mais nela aqui, original? Ó. Chaveirinho. É, a prova d'água garantida. Waterproof. Garantado. Olha só. No verso. No verso. 45º aniversário. Isso é um ícone americano, galera. É bota de lenhador mesmo. Olha só. O outro par. Curtam aí. Curtam esse ícone. Outra coisa importante. Os cadarços, ó. Eles mostram lá nos sites americanos os detalhes, né? Então, as pontas dos cadarços são apenas, é, acho que é alguma, aquecidas, alguma, alguma, alguma resina que eles colocam aqui nas pontas, ó. É assim que eles são. Tá? Tá aqui, pessoal. Essa é a palmilha. Olha os detalhes, ó. Isso aqui é couro. Couro legítimo. Essa parte aqui já é um tecido. Então, ela é dividida. A palmilha da Timberland, original, ela é dividida. Metade é um couro. Metade do pé para o calcanhar. Ó. O símbolo aí, né? E o parte de baixo da palmilha. Deixa eu medir essa palmilha aqui, só para você ter uma noção do tamanho 41. Como é que é? Vou pegar aqui a trena. Olha só. 41. Ó. Cerca de 28 centímetros. Então, basicamente, é isso. 27,5, 28 centímetros. Tá um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver. O certo é aqui, é. É. 28 centímetros. O tamanho da palmilha. Tamanho 41, tá? Se você tiver dúvida, é... Se você tiver dúvida, é mais ou menos isso. Tá? Olha aí, ó. Tô botando aqui mais ou menos aqui no centro, no meio aqui, para não ter dúvida, ó. Então, é 27, 28 centímetros. Deixa eu mostrar aqui por dentro alguns detalhes. O pessoal fala aí que é importante também, ó. Ó. Este símbolo aí, ó. Deixa eu ver se dá aqui na luz este símbolo. Também, essa marcação aí diz que é um dos sinais de que ela é original. Olha só o material aqui, gente, da língua dela aí, o couro. Olha a grossura desse couro. Olha só a grossura desse couro, meu amigo. Olha aqui. Vou botar aqui do 1. Olha só. 4, 3 milímetros de couro. 3 milímetros de couro. A bota é muito robusta, gente. Ela é... Quando a gente pega assim no material, que você vai ver, você percebe que é uma bota para durar... Segurar pancada mesmo. Olha aí, ó. Veja com calma. Eu vou filmar aqui para que vocês vejam aí as características de uma bota feita na República Dominicana e tal, né. Essa é a característica. Eu estou mostrando para que vocês avaliem aí. Tá? Dá 18 centímetros, mais ou menos. O cano dela é um pouquinho mais alto porque é a maioria das Timberland que eu tenho. Daquelas clássicas. Ou melhor, daquelas comuns, né. Porque clássica mesmo é essa aqui, ó. 45º aniversário. Maravilhosa. Outro lado dela. Deixa eu ver o que tem aqui. Esse aqui é o pé direito. Esse é o pé direito. É isso que vem aí. São as marcações que eu creio que... Fora esses outros detalhes, indicam que a bota é verdadeira, né. A bota é original. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar o link da loja da Timberland. Onde eu comprei ela, tá. Não é muito barata, não. Mas você procura por promoções. Ó. Essa aqui é do pé direito. Veram aí as marcações lá. 30... Ah, 28, 35. Essa é do pé direito. E aí... Ó, vem com esse símbolo aqui, esse selo. Olha só esse selo. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Porque ela fecha... Ó. Ela fecha aqui todinho. Então, por isso que é muita prova d'água, né. Porque ela vai... Dificilmente a água vai bater aqui e vai pegar, né. Olha aí. Uma língua muito alta essa parte que... Você bota uma capa de chuva aqui de moto. Isso aqui não vai atingir nunca seus fés, né. Essa aqui é a prova d'água, né. Esse tecido dela aqui também por dentro é toda prova d'água, né. Essa parte aqui, ó. Que deixa seus... Sua perna bem mais protegida, ó. Muito macio isso. Gente, é uma bota que eu acho que... É... Vai durar muito. Façam uns cálculos aí. Vejam se vale a pena, né. Você paga às vezes 200, 300 numa bota. Ela dura seis meses. Veja se essa aqui... Eu vou usar. Vamos ver se essa aqui durar dois anos, um ano e meio. Não sei se vai descolar. Mas... Eu adorei o material, gente. Sem falar que... Pô, botar no meu pé um negócio desse. Uma coisa que tem história. Uma coisa que tem... Tradição. Galera... Valeu aí o cara que me deu a dica aí pra gravar esse vídeo. Pra comprar uma bota dessa e ver se é bom. Eu vou usar. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou adorar essa bota. Tá bom, gente? É a caixa aqui, ó. Antes que eu esqueça. Eu faço o vídeo assim. Vai muito no improviso, galera. Por isso que às vezes não dá pra ficar muito esse... Pra ser esse... Ó. Mostra aqui porque... Vai no site da Timberland. Se você tem dúvida se a bota é original, vai no site da própria empresa. Vou deixar na descrição. Falou, galera? Forte abraço pra vocês. Eu vou curtir aqui as minhas Timberland. 45 anos. E vou desejar pra que todos vocês escolha, siga, viva. Forte abraço. Inscreva-se no canal. E até a próxima.